Bom dia pessoal, vamos fazer uma colheita de emergência ai porque o fogo ta tentado, já choveu quase 80mm aqui, acho que não era para chover, vocês podem ver ai ó, vamos ai debaixo d'água e colher umas coisas para a gente não perder tudo, vamos lá. Então, vamos lá. Essa caiu, mostra a raiz como é que esta. Essa aqui caiu ó, o fogo, vamos tirar ela, tirar ela fora aqui ó. Vou colocar ela aqui só, para não arrancar esse ramo aqui. Quebra? Parece um tronco de cana. Vamos lá agora. Sofreu mais sim aqui. Abaixa um pouquinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha aí. Tchau, tchau. Onde é que tava tua outra bota? Tua bota? Você devia ter colocado a bota. Tá lá dentro. Vai afogar a melancia, né mano? Infelizmente vai ser perdido muita coisa. Por isso que essa horta tem que ser mais alta, né mano? Tem que tomar as alfássias. Ela tem que morrer tudo, né? Não tá nada? Não, tudo tá nada. Mata tudo, é muito sensível. Passar pra lá. Falei a cebola por isso. A colheita com o ladrinho. É de cortar o coração, né? Vai fazer o quê? Tá engrossando tudo. Tô pensando na melhor minha bunda. Faz parte do cotidiano, né? Só moçuleno. Ó amor, aqui tem mais um. Essa aqui ó. Olha. Olha. Começou de novo. Só aqui. Ah, não. É que eu vou pegar o nosso aqui. Eita. Tem que ir se morar, mas já se morando. Eita, agora. Mostra da gente lá. Morando também. Ai, ai, ai. Tá pesando? Tá pesando? Não, mas não tem alguma coisa. Você acha não com a cebola, então? Eu vou pegar a cebola. Tem que quebrar, né? Tem que repartir com a família toda. Não tem nada? Bom que daqui a pouco, Ainda dá pra... Ainda dá pra... Esperar mais. Ainda da manhã, da pra nadar, né? Capaz. Ilha de dar mais longuinha, bota, não vai dar mais nada. Não pisa. Ó, cuida aí, Thiago. Olha lá, eu plantei lá. Olha lá, como é que tá? Olha lá, minha muda. Tá na mão de Deus O filho não tá quase dando conta da caixa Como é que tá aí? Hein, Cauã? Olha! Não adianta fugir Não é mandioca, é cenoura Ali, no canto, ali, ó Um pouquinho só que tem Ele pisou por tudo Não Olha Não precisa nem nem passar Tava um miúdo ainda Só o projeto, você não Mas tu pode, mano É, você é só Não tem mais Tem um barulho, meu Eu quero colher Eu quero colher segura Olha a cenoura 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 Sim Vai matar o coco É a nave? Disco voador Mostra aqui Mostra? Não Deixa eu focar Tá até lá Tadinha Ainda nem cresceram direito Elas são miúdas Elas ainda cresceram até demais Elas eram pra ficar bem pequenininhas Elas estão super grandes Ela é daquelas de conserva Não, aquela ali não é Aquela ali é bolinha Normal Venha Você é boa? Não, ali tem uma de cabeça Aonde de cabeça? Aqui, ó Todas mergulhadas Enquanto isso Enquanto isso O outro dorme e assiste Elas eram A raiz Será que é mais grossa? Elas ainda iam crescer mais Mas não adianta deixar É o que tá um minuto Mas é É como é que Se deixar de andar Ela vai morrer tudo É comiglio Apodrece Ela apodrece É comiglio, ó Diretamente Do norte catarinense Litoral Itapuá, Santa Catarina Na verdade Debaixo da água Fazendo colete O rio Tem mais ali que eu noto Tem mais uma ali que eu noto Tem ruas Aonde? Ali, ó Tem o pé do girassol Eu tô vendo Tiro o bobeio da minha cama Você é meio roxo Quero ver Não faça essa água Mais suja aqui Vem, vai lavar Vem, vai lavar Vem, vai comigo Cadê eu tomar alguma coisa Pra colher? Vem cá, aquela banana Vem, vem Vem pegar um pisalho Que tava ali Mergulhado É bom O pisalho Deixa eu comer Ah, tá Cuidado Olha uma bola De pingue-pongue Novinha Pra me jogar Tava ali Mergulhado Veja ali Onde que tá Sabe? Tinha um bondo Por aqui A mãe já colheu Não Tá aqui É o que tava Embaixo da água Tá afogado Lá O outro lado De trás Quebrei o outro Quero ver Quero ver Abre Amarelinho Abre pra nós ver Abre mesmo Senão tu vai ter A funda aí Vai chegando O final do bombom Mostre Rapaz Não tá focando Tá comer? Tá comendo? Tá bom É bem Encerrando o dia Por aqui Muita chuva No reciclo E até o próximo vídeo Que você vai participar Se não der A gente não vai estar trabalhando Mas deixa o like aí Se inscreve no canal Pode comer a vontade De ver o outro De capim Compartilha muito aí E dá uma força a mais Valeu Se inscreve no canal Não se esqueça Obrigado Tchau pessoal Obrigada por tudo Tchau 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 Tchau